Jamacaru hoje dia 24 de setembro de 2022 Está atruvejando Já está pingando no chão Já dá para ver o espingo Molhado Pingando aqui em Jamacaru E ali tem o sol A nuvem aqui Já está um pouco fechado Já está nebrinando mesmo aqui Olha aí como está aqui Ali embaixo As casas O sol pé da serra Aqui é Jamacaru e São Velho e Ceará Aqui é o Nordeste Ceará Está aí a nuvem hoje Fechado Valeu, se inscreve aí no canal Dá aquele joinha Um abraço a todos vocês E tchau Boa noite Agora já está chovendo A chuva com vento Hoje Hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí, a chuva Olha, o calor Era a chuva, o calor Aí, turma aí do canal Curva do Nordeste Uma chuvinha aqui em Penaforte, no Ceará Eita, chuva, chuva Olha a chuva aqui na pinheira Agora esfria o calor Eita, água Opa, menino Olha o rolando de água descendo aqui Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o trurrão Oh...